Matrículas para curso de desenho artístico estão abertas em Ígara Pemiri. O artista plástico miriense Alcivan Moraes iniciará um curso de desenho artístico para alunos iniciantes na capital mundial do açaí. Há anos, Alcivan desenvolve um belíssimo trabalho na área das artes plásticas, dentro e fora do município de Ígara Pemiri. As matrículas estarão abertas até o dia 9 de janeiro de 2022. O curso de desenho artístico terá duração de 10 meses e dará oportunidade para inúmeros mirienses a se profissionalizar na área, além do certificado que será entregue para o aluno no final do curso. Estou aqui com o artista miriense Alcivan Moraes para falar a respeito do seu curso que estará iniciando no dia 10 de janeiro. Alcivan, fale para nós há quanto tempo você já trabalha com artes plásticas. Bom, eu trabalho com artes plásticas há 17 anos, tá? E através de todos esses anos aí, já, graças a Deus, tive a oportunidade de concluir algumas obras para muitas pessoas, dentro, principalmente, com muito orgulho, do nosso município e fora do nosso município. E também a oportunidade que tive de participar em algumas exposições, no shopping lá em Belém, Park Shopping, a convite de alguns amigos. E aqui, em 2019, que foi um grande marco na minha carreira, uma exposição que a gente conseguiu construir com diversas pessoas. Posso dizer assim que não foi só eu. Então, trabalho já nesse ramo aí há 17 anos, e graças a Deus consegui, através da arte, realizar sonhos de muitas pessoas, contando história através de um pincel ou um lápis. Alcivan, fale um pouco sobre esse curso de desenho artístico que você iniciará aqui no município de Garapemiri. Bom, a ideia do curso já vem aí há muitos anos atrás, para desenvolver, e hoje chegou o momento. O curso tem a duração de 10 meses, lembrando que as matrículas já estão abertas, e infelizmente são vagas limitadas, e vai até o dia 9 de janeiro. O curso começa no dia 10, tá? Então, você que quer se matricular, procure, entre em contato conosco através do número 9168-2129, tá? E a ideia do curso é chegar em novos talentos de Garapemiri, porque eu acredito, eu sei que tem. Então, essa é a ideia de descobrir novos talentos no nosso município, abrangir, isso mais, enriquecer a cultura miriense através da arte. Então, no final do curso, vai ter uma exposição, tá? O local já estará sendo aí escolhido, mas tenho certeza que vai ser um local bem sofisticado, onde o aluno poderá receber ali a entrega do seu certificado e mostrar um pouco para os familiares e amigos e toda a comunidade miriense do que ele aprendeu durante o curso. Alcivan, quais são as maiores dificuldades que um artista como você enfrenta aqui no município de Garapemiri? Bom, as dificuldades que eu encontro na área do desenho artístico, no meu ramo, e pintura a olho sobre tela, em geral, aqui no nosso município, é a falta de oportunidade, né? Eu não estou dizendo falta de oportunidade para mim, mas para muitos jovens, que isso é o essencial hoje em dia, né? Hoje eu encontro muitos jovens na rua comigo, ó Silvão, me ensina a desenhar, me ensina a pintar, tu não sabe se tem algum projeto social, assim, assim, através da prefeitura e outros órgãos aqui do nosso município, e eu não sei informar, confesso que eu não sei informar. Então, eu vejo já através desse contato com alguns colegas que têm a vocação para o desenho, até mesmo para as pessoas que não têm, que às vezes querem colocar um filho, uma filha para estudar, e eu não tenho resposta direta devido a isso, né? Então, seria muito importante olhar para esse lado, ter mais incentivo, colocar mais professores na área do desenho, da pintura, para a gente chegar em jovens e, quem sabe, estará futuramente vendo lindas e megas exposições desse futuro artista. Alcivão, em relação a... Você pensa, de repente, você faz o curso de forma particular aqui, né, no seu estúdio, mas se, de repente, aparecesse uma oportunidade de você contribuir para o município de Garapemiri, nós sabemos que hoje nós temos a escola de arte, aqui, que desenvolve, desde já, para benizar a escola de arte, que desenvolve um belíssimo trabalho no município de Garapemiri, e sabemos que existem muitos jovens da periferia do município que não têm condições de pagar um curso. Se, caso, aparecesse uma oportunidade como esta para você desenvolver de forma pública o seu trabalho e você ensinar outras crianças miriense, você aceitaria? Sim, e com muito prazer. Posso dizer assim, por quê? Eu sei que, infelizmente, tem alunos que não vão ter a condição de pagar esse curso aqui, né, a mensalidade, enfim. E, para mim, se houvesse a oportunidade de chegar em algum órgão público, algum projeto social da prefeitura, enfim, eu estou aqui de braços abertos para poder contribuir e chegar nesse aluno carente, que não tem essa condição aí, esse projeto social, ele é de suma importância para o nosso município, porque a gente vai descobrir um talento ali incrível na área do desenho. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que querem aprender a desenhar, querem aprender a pintar, mas não têm essa oportunidade, às vezes, por um recurso financeiro, certo? Inclusive, aproveitando aqui o embalo da entrevista, eu estou abrindo bolsas para seis vagas, para jovens e crianças a partir dos 10 anos, enfim, para todas as idades que não têm a condição de pagar o meu curso, eu vou abrir essa vaga para você ter essa oportunidade tudo por minha conta. Serão seis alunos, então você entra em contato conosco através desse contato que está aparecendo aí embaixo da tela. Alcivan, fique à vontade para fazer as suas considerações finais neste momento, para a população miriense e para todos que assistem o Jornal Miriense Online nas redes sociais. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, lógico, a Deus por esse empreendimento e a ideia desse empreendimento é descobrir novos talentos. O apoio familiar, que para mim, isso aí é de suma importância, graças a Deus, isso me enche de orgulho. e convidar você, não perder tempo, corra, garanta a sua vaga, são vagas limitadas até o dia 9 de janeiro, pessoal. Então, vamos aí, conhecer novos talentos através da arte, eu estou aqui para ajudar você e dizer que para mim vai ser motivo de muito orgulho tornar você um excelente profissional no mundo da arte. Então, para você que procura ingressar no mundo das artes plásticas, você pode estar se matriculando, buscando informações, por mais informações, com o artista plástico Alcivan Moraes, esse artista miriense, para que você possa saber mais a respeito deste curso. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da cultura miriense e do desenvolvimento do município de Igarapemiri. Obrigado.